Panelão Supermercados. Qualidade e segurança para garantir suas compras. Xande Dentro, R$ 22,90 ao quilo. A 100, R$ 17,98 ao quilo. Linguiça Sadia Suína, R$ 11,98 ao quilo. Cerveja Brussels Puro Malte ou Kaiser Latão, R$ 2,19. Cerveja Budweiser, R$ 4,99. Café Forte, R$ 6,99. Bombons Garoto, R$ 6,98. Sardinha Gomes da Costa, R$ 2,69. Desodorante Rexona Aerosol, R$ 8,99 para cliente mais panelão. Sabonete Lux, R$ 0,99 para cliente mais panelão. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você!